Hoje estamos aqui num grande evento de comemoração aniversário do Rio de Janeiro e da Semana da Mulher que começa hoje, né? Com o prefeito Wilson Reis de Caxias, estamos no Rio de Janeiro e ele é um quase irmão aqui do Rio de Janeiro, está sempre aqui com a gente o evento da G10 do Grande Negócio. Fala pra gente aí da homenagem que você recebeu hoje e sobre o empoderamento feminino. Boa tarde a todos, nesta sexta-feira, 1º de março de 2024. Eu, primeiro, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa reunião tão importante parabenizando aqui o professor Marco, um dos aniversariantes do Rio de Janeiro por 459 anos de vida e foi para mim um evento muito importante. Nós tivemos aqui a apresentação de várias mulheres empoderadas, mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade. Olha, nessa idade que eu estou, aprendi muito com essa mulher hoje aqui. Parabéns a todos e vamos sempre participar de oportunidades como essa, que é ocasião boa, ótima para a gente aprender mais e mais. Wilson, sempre querendo aprender mais como se precisasse. Fala aí pra gente, finalizando aí essa missão de comandar Caxias, fala pra gente um pouco dos projetos já realizados e que vai finalizar até o final do ano. É, eu, esse final do ano, nós temos muita coisa. Se for falar aqui, vai gastar todo o tempo de vocês aqui. Nós temos muitos projetos, muitas inaugurações para serem executadas até julho, antes das eleições, e muitos lançamentos, mas meu projeto de vida, eu saindo daqui, agora eu fui nomeado presidente do Conselho Internacional da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e vamos ver se eu volto para a minha origem, que era a relação de comércio exterior e vamos ver se eu volto para a minha origem, que a minha alegria é muito grande, eu gosto disso, eu gosto do que faça. Última hora, notícia levada a sério. Muito obrigado, prefeito. Fique com Deus que nós estamos com ele. Um prazer, tudo bem.